Olá galera, hoje é o segundo dia de vídeo do trabalho com a vida, ela já se encontra mais disposta, mais solta e continua o mesmo processo, né? Porque é um processo onde ela vai aprendendo a comer aqui na minha mão, porque ela precisa ter essa confiança, galera. E quando eu digo que ela precisa ter essa confiança, observem que já está direitinho ali já no vasilhame, ou seja, aqui na cumbuquinha dela, e eu já trago aqui para vocês, para vocês verem a medida que o pássaro começa a ter essa devida confiança. Isso é muito bom, muito legal, porque ela já começa a comer e se alimentar aqui na vasilha dela, no comedouro dela. E vamos seguindo o nosso vídeo, porque vai ser muito legal. A vida é essa ave que vocês estão vendo e eu vou estar me empenhando o máximo possível de estar fazendo alguns vídeos legais para dividir com vocês aqui do canal. E garanto para vocês o seguinte, que não vou deixar de responder todos os comentários que forem feitos aqui no canal. Essa é a nossa garota vida, né? Ficar aqui bem pertinho da vida para vocês terem uma ideia como é gostoso, como é gratificante vocês se relacionarem com os animais. Sem palavras, galera, sem palavras, porque quem me conhece aqui do canal sabe que eu sou treinador de animais, como treinador de cães, treinador de gatos. E já treinei algumas aves, né? Mas a calopsita eu ainda não tinha treinado. Já treinei alguns pombos, enfim. Mas essa calopsita está sendo a minha primeira experiência com essa espécie e espero que seja um trabalho que traga muita alegria para vocês. E é isso aí. Ah, sim. Uma dica que eu vou deixar aqui para vocês em relação a essas aves. Essas aves têm um metabolismo muito alto, muito acelerado. E, portanto, a alimentação delas não podem deixar de ser oferecida o tempo todo. Certo, galera? Até os próximos vídeos. Fiquem aqui com o Dr. B. Não deixem de compartilhar, clicar, porque esse vídeo é um vídeo que mexe com as nossas emoções. A vida agradece. Um forte abraço. Ficam todos com Deus. E tchau! E tchau!